A Triumph Thunderbird Commander 1700, que chegou em portada da Inglaterra, é generosa no tamanho, tem muitos cromados e um motorzão. Seria a fórmula do sem destino para encarar também as nossas estradas? Descubra a resposta desta combinação a partir de agora. A receita da Triumph Commander, que custa bons R$ 53.900, segue o figurino dos modelos tipo Custom Cruiser, manequim de peso, sem preocupação com a balança e posição de pilotagem baixa e relaxada, ideal para encarar uma estrada, mas as semelhanças param por aí. Contrariando a regra do segmento, o motor não é do tipo dois cilindros em V, mas sim dois cilindros paralelos. Para completar a ousadia, também conta com refrigeração líquida e a quase heresia de funcionar redondo e praticamente sem vibrações. De quebra, potência e torque surpreendentes, que proporcionam arrancadas dignas de um dragster, mas que também são capazes de fazer a moto rodar sem pressa em baixos giros. Tudo ajudado por um câmbio de seis marchas que pode ser acionado com a ponta dos pés ou o calcanhar, para não estragar a bota e uma transmissão com duradoura e silenciosa correia. Outra ousadia para esse estilo são as rodas em liga leve, estuando da estética clássica desse tipo de moto. Porém, a modernidade permitiu a adoção de pneus mais largos, deixando o modelo ainda mais encorpado e volumoso. O resultado é que nas estradas, de preferência bem lisinhas, a Commander parece uma locomotiva sob trilhos, firme e sem oscilações. Até o som de escapamento foi trabalhado para emitir um ronco grave e ritmado, semelhante ao dos motores de dois cilindros em V. Mas a posição de pilotagem segue fielmente a cartilha das estradeiras. Pés mais esticados sob plataformas, guidão mais largo para ajudar nas manobras e banco mais baixo com apoio lombar. Muito bem-vindo em longas viagens! Só que essa baixa altura, característica dos modelos Custom Cruiser, acaba limitando a inclinação nas curvas. Para amenizar o problema, as pedaleiras possuem placas nas áreas que raspam, para serem trocadas depois de gastas, para economizar quando precisarem ser substituídas. A intimidade com as estradas acaba no trânsito da cidade. O tamanho da Commander reduz a agilidade. O que acaba ajudando, nessa hora, é a baixa altura que permite o apoio dos dois pés no chão. Outro item que também ajuda, tanto na cidade quanto nas estradas, são os freios, precisos e confiáveis. Afinal, precisam ser fortes para estancar a locomotiva. O sistema ABS é de série, mas falta frenagem combinada. Como o futuro é inevitável, a onda dos LEDs estão na lanterna traseira, refletindo nos abundantes cromados. Inclusive, no exótico conjunto dianteiro com faróis duplicados. E também no painel sobre o tanque, com computador de bordo e marcador de combustível. A combinação do clássico com tecnologia e comodidades atuais, produz uma mistura capaz de agradar até os puristas. E preservar a coluna de todos, já que as suspensões um pouco mais longas não castigam tanto.